Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O texto de hoje está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Irmãos, esse é um versículo bíblico que nós ouvimos com bastante frequência. Porém, nós só conseguimos pensar nessas palavras a longo prazo. Na nossa mente funciona assim. As coisas de um passado muito distante se foram. Ou seja, nós aplicamos esse versículo apenas para um passado longínquo. Mas a verdade é que o passado não é tão distante quanto pensamos ser. O passado é formado por cada segundo que nós vivemos. E isso para muitos pode soar como más notícias. Mas na realidade são ótimas notícias. É só você pensar da seguinte forma. O pecado que você cometeu há um ano, o pecado que você cometeu há um mês, o pecado que você cometeu há um dia, ou aquilo que você cometeu de errado há poucos minutos. Enfim, todas essas coisas estão juntas no mesmo lugar no passado. O que importa é o agora. Nós não paramos para pensar que Deus esquece dos nossos pecados quando nos arrependemos. E se pararmos para pensar, a nossa mente nunca se esquece das coisas ruins que fizemos e que fizeram a nós. Mas a maior mente do universo tem essa capacidade. Aleluia! Não porque Deus tem uma memória ruim, uma memória fraca, mas é porque a natureza do Senhor é essa. Ele está sempre disposto a te dar uma nova chance. Você está disposto a se dar uma segunda chance? O que se passou dois minutos atrás, um mês atrás, um dia atrás, passou. Arrependa-se agora, conserte agora, decida agora, aprenda agora, adore a Deus agora. Tudo o que tiver que acontecer, sempre acontecerá a partir de agora. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxerá a sua mente o nome de uma pessoa ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários e declare pela fé a seguinte expressão. Eu sou nova criatura. Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu sou nova criatura. E vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela transformação que tu nos ofereces em Cristo. Assim como foi declarado aqui nessa palavra tão tremenda, tão maravilhosa, nós reconhecemos que, estando em Cristo, somos nova criação. As nossas antigas maneiras de viver, de pensar, de agir, tudo passou. E agora, coisas novas se farão em nossa vida. Novos caminhos, novas oportunidades, novas decisões, novas atitudes, um novo comportamento. Agora, guiado pela tua luz e pela tua verdade. Eu peço que o Senhor guie essa pessoa que está ouvindo essa palavra, nesse dia de hoje, nessa nova vida, nessa nova empreitada. Ajude ela, Senhor, a refletir sobre a tua bondade, sobre o teu amor, em cada passo que ela der. Fortalece essa pessoa para que ela consiga deixar para trás tudo aquilo que já não serve. Que ela consiga virar a página e abraçar com fé essa nova semana que está começando, com esperança e com gratidão. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor, cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu apresento a ti a vida dessa irmã, desse irmão e dessa família. Que o Senhor estenda sobre eles o teu olhar de misericórdia, Pai. Ó Deus, muitas pessoas lutam contra as enfermidades nesse momento. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Eu peço que a tua cura e a tua força alcance essa pessoa, que tem lutado contra essa doença, que tem se submetido a esse tratamento, a essa quimioterapia. Essa pessoa que está, Senhor, no leito do hospital, sendo medicada, que o Senhor derrame sobre ela a tua cura. E também, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram esse recurso, que estão aguardando uma internação, uma vaga, que o Senhor possa operar um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor meu Deus, muitas pessoas também estão enfrentando nesse momento crises existenciais, emocionais, familiares. Por isso, eu clamo pela tua paz, que excede todo o entendimento. Que o coração e a mente dessa pessoa possa ser guardado em Cristo Jesus. E que em Jesus ela possa encontrar consolo, esperança, vigor e restauração. Eu peço que o Senhor contemple também, meu Pai, essa família que está passando por um momento de escassez. Existe uma promessa na tua palavra, de que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. Que o Senhor derrame sobre essa casa as bênçãos materiais vindas do céu. Que nada falte, Senhor, a essa família. Que o Senhor prove a eles a tua fidelidade. Que haja provisão e que haja também sabedoria para administrar os recursos que o Senhor dará a essa casa. Que cada pessoa que for alcançada nesse dia por essa mensagem, possa sentir a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Que elas sejam encorajadas e fortalecidas, mesmo em meio às lutas, sabendo que elas não estão sozinhas, pois tu estás conosco em todo o tempo. Nós cremos nisso, meu Pai. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a presença do Espírito Santo esteja com você em todo o tempo, direcionando você em cada decisão que você tiver que tomar. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Por isso que eu peço para você escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Antes de sair, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui no canal nós postamos vídeos todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu te convido para mais um Minuto com Deus. Você não tem dúvidas do amor de Deus por você, não é mesmo? Mas e da amizade de Deus? Você sabia que Deus é seu amigo? Eu quero que nessa manhã você receba a amizade mais doce e verdadeira no seu coração. Seja amigo de Deus. E escreva isso aqui nos comentários como uma declaração de fé. Eu sou amigo de Deus. Ou eu sou amiga de Deus. Hoje eu trouxe uma palavra de fé que vai abençoar a sua vida. Vai te fortalecer. E te encher de esperança e de paz. A palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida. Por isso, não deixe sempre de tirar um momento para falar com Deus, aprender sobre a palavra dEle e ouvir a voz do Espírito Santo. Como você está fazendo agora. Deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para você não perder nenhum minuto com Deus. Nós postamos vídeos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Saiba que o Senhor está com você e Ele sempre esteve contigo em todo o tempo. Até naqueles momentos em que você se sentiu sozinho. Não duvide, nem por um momento, de que Deus está ao seu lado o tempo todo. E hoje Ele quer falar ao seu coração e te renovar. Amém? Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Salmos 34, versículo 18 está escrito. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Se aproxime de pessoas que te agregam algo. Se aproxime daqueles que te fazem caminhar. De pessoas que te impulsionam para que você consiga alcançar novos lugares. Quantas vezes você já ouviu isso? Seja em uma pregação, em um vídeo do YouTube. Enfim, em todos os lugares nós ouvimos esse tipo de conselho. E sim, muitos deles podem fazer sentido para a nossa vida. E se levados do jeito certo, eles podem nos ajudar muito. Mas sabe quem não seguia esse tipo de conselho? Jesus. Essa citação de Salmos 34 que eu li, me fez pensar na maneira como Jesus se relacionava. e como ele sempre estava do lado do mais fraco, do lado do mais triste, ao lado daquele que não acrescentava nada de bom na vida de ninguém. E que precisava, na verdade, que acrescentassem na vida dele. Veja bem, Jesus é seu amigo. E agora pense, imagine se ele seguisse esse conselho e só se aproximasse daqueles que tem algo para acrescentar na vida dele. Será que eu e você ainda seríamos amigos dele? Creio que nós não temos nada para acrescentar na vida de Jesus. Mas a amizade do Senhor não depende de sermos bons ou não. Pois, na verdade, nós não somos. A amizade de Deus é incondicional. É pura e verdadeira. Ela não está baseada em trocas. Não está atrelada a interesses pessoais. Deus nos ama e deseja ser nosso amigo. Não pelo que podemos oferecer a ele, mas simplesmente por quem somos. Criaturas dele, feitas a sua imagem e semelhança. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um amigo fiel, que não abandonou seus discípulos, mesmo quando eles falharam, mesmo quando duvidaram ou negaram conhecê-lo. Jesus estava lá, pronto para perdoar, pronto para restaurar a amizade e o relacionamento. E é isso que Deus quer fazer conosco todos os dias. Ele quer restaurar nossa amizade com ele. Quer nos trazer de volta para perto. Quer nos envolver com seu amor e sua graça. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, não importa o que fizemos ou o que deixamos de fazer. A amizade com Deus nos transforma, nos faz pessoas melhores, nos faz mais parecidos com Cristo. nos ensina a amar sem esperar nada em troca, a sermos amigos verdadeiros, a estarmos presentes na vida das pessoas, não pelo que elas podem nos oferecer, mas simplesmente pelo prazer de estar junto delas, de compartilhar a vida com elas. E sabe, irmãos, essa amizade com Deus não é algo distante, não é algo inalcançável. Deus está aqui, agora, querendo se relacionar conosco. Ele nos convida a entrar em sua presença, a compartilhar nossos medos, nossas alegrias, nossas lutas e vitórias. Ele quer ser nosso confidente, nosso melhor amigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a cultivar essa amizade com Deus, a dedicar tempo para estar com Ele, para conhecê-Lo melhor através de Sua palavra, através da oração. Aprenda a ouvir a Sua voz, a sentir a Sua presença em cada momento do Seu dia. E lembre-se, a amizade de Deus não é exclusiva, ela é inclusiva. Ele quer ser amigo de todos nós, sem exceção. Então, compartilhe essa boa nova, conte para as pessoas ao seu redor sobre esse amigo maravilhoso que está sempre pronto para nos acolher, para nos amar e para caminhar conosco. Que você possa experimentar a profundidade, a largura e a altura do amor e da amizade de Deus em sua vida. Que você possa ser um reflexo dessa amizade divina em suas relações, sendo um amigo leal, amoroso e presente na vida daqueles que Deus colocou no seu caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu infinito amor por nós. É maravilhoso demais, Pai, podermos nos lembrar que não estamos sozinhos e que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado por nos mostrar mais uma vez o Teu amor, por se revelar a nós através da Tua palavra. Queremos Te pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por todas as vezes que pecamos com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com o nosso julgamento, com o nosso egoísmo, com as nossas mentiras. Nos lava e nos purifica por inteiro com o Teu poder. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos sozinhos, sentimos como se estivéssemos caminhando no escuro, mas hoje nós podemos nos lembrar da amizade eterna que temos com o Senhor. A amizade que nenhuma palavra humana é capaz de descrever. Nos perdoe, Senhor, por não sermos bons amigos às vezes, por agirmos de forma tão egoísta e por nos afastarmos de Ti por qualquer motivo. Queremos Te conhecer cada vez mais e sermos íntimos do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem de hoje. E eu peço a Ti, entra no coração dessa irmã, desse irmão, revela a Tua amizade para cada um deles. Entra também na casa dos Teus filhos, Senhor, opera um milagre nas finanças, nos relacionamentos, na sua vida profissional e estabeleça o Teu reino na vida de cada um. Que todas as pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem possam experimentar uma mudança sobrenatural e definitiva em sua vida. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Deus quer estabelecer um vínculo de amizade com você. Eu convido você a passar lá no meu outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto reflexões diárias para te ajudar na busca por uma melhoria na sua saúde mental. Compartilhe Minuto com Deus com os seus contatos, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Do que adianta receber o seu milagre no tempo errado? Se talvez você nem consiga usufruir dele. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, deixe tudo guardado para o tempo certo, para o tempo devido. O tempo que levará felicidade para a sua vida. Esperar no Senhor é a chave para alcançar da melhor forma o milagre na nossa vida. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, 1. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não adianta ter pressa e ficar aqui no chão, enquanto os outros que esperam em Deus estão voando como águias. você pode, por exemplo, ter pressa em alcançar um emprego X, quando na verdade Deus quer te dar o emprego Y, onde você será muito mais próspero e muito mais feliz. Será que não vale a pena esperar o tempo das promessas de Deus para a sua vida? Meu querido, minha querida, ouça a promessa do Senhor e agarre o tempo dele com muita fé, com muita paciência. Foi assim que Sara agiu, a esposa de Abraão. Ela tinha pressa, mas Deus tinha um tempo certo para a vida dela e a vida do seu esposo. A palavra diz em Gênesis 21, versículo 2, que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. justamente na época em que ela sequer imaginaria conceber um filho, ela concebeu. Mas é Deus quem sabe a hora certa para o nosso milagre. Então, por que a pressa? Substitua hoje a pressa, a impaciência e a incredulidade pela fé. Saiba que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, às vezes é muito difícil compreender o teu tempo, mas queremos receber no nosso espírito essa palavra e entender o teu agir e os teus propósitos. Queremos nos firmar nas tuas promessas, certos de que o Senhor tem o melhor preparado para nós e para a nossa descendência. o Senhor conhece o nosso interior, os nossos medos, nossos anseios, nossos pecados. Por isso, hoje, Pai, depositamos em teu altar a nossa vida e pedimos que o Senhor nos conceda o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa palavra. Tira do coração deles toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia e faça com que eles possam descansar nas tuas promessas. Nos dê uma noite abençoada, Pai. Toma os nossos pensamentos e preencha a nossa mente com aquilo que vem do Senhor, com as coisas do alto, com a fé, a esperança, a perseverança e o amor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus para a sua vida. Se você não escreveu, escreva aí Esperei com paciência no Senhor. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra em prática. Se a palavra hoje te ensinou a confiar em Deus, coloque isso em prática. Na sua oração hoje à noite, quando você for se deitar, fale com ele assim, Senhor, eu confio em Ti. A minha vida não está como eu gostaria que estivesse. Talvez você esteja experimentando aí um tempo desfavorável em alguma área da sua vida, mas confie em Deus e declare isso, expresse isso a Ele. Fala, Senhor, eu tenho passado por dificuldades, eu tenho enfrentado problemas, a minha vida está um caos, mas eu confio em Ti. Eu quero ser como esse homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Eu sei que haverá chuva, os rios poderão transbordar, os ventos poderão soprar, mas a minha casa permanecerá firme na rocha, a sua vida permanecerá firme na rocha que é Cristo. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém, eu tomo posse. Escreva aqui nos comentários, eu recebo em nome de Jesus, escreva aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero que você una a sua voz junto a minha para que nós possamos orar juntos. Ore daí onde você está e vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua santa e poderosa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa dependência está no Senhor. reconhecemos que os nossos recursos, o nosso conhecimento, o nosso vigor, a nossa inteligência, o nosso equilíbrio, não são suficientes para nos dar tranquilidade, para nos firmar, para que possamos descansar. Por isso, nós descansamos na tua presença. todo empreendimento que tivemos que fazer, nós queremos envolver o Senhor. Queremos que o Senhor tome a frente da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Queremos firmar a nossa vida em um alicerce forte, sólido, compacto, firme, que é a tua palavra. Amém? que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, que o Senhor possa fazer com que enxerguemos as coisas da maneira correta, nos dê uma visão espiritual para que possamos fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus, nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, esse irmão, essa irmã, que pela tua misericórdia foram alcançados hoje pela tua palavra, que o Senhor possa ir ao encontro da vida deles, dessa família, e suprir todas as suas necessidades, que os nossos pés possam estar firmados na rocha que é Cristo. E ainda que venham as adversidades, os problemas, as perdas, as dores, as tristezas e as angústias, o Senhor nos faça permanecer de pé. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, confie no Senhor e não seja abalado, não seja abalada, permaneça para sempre. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, é muito importante você dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um minuto com Deus. Entregue suas preocupações a ele e receba a paz que excede todo o entendimento. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos acesso a uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Apegue-se a palavra do Senhor e a sua presença, pois assim como Davi enfrentou o gigante com coragem e fé, você também pode enfrentar suas batalhas com confiança e determinação. Acredite na grandeza do Deus que está contigo e saiba que não há gigante que possa prevalecer quando o Senhor for o teu escudo e o teu defensor. portanto prossiga sem temor com a certeza de que com Deus ao seu lado você é mais do que vencedor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre e com ele todas as nossas batalhas podem ser vencidas. Nesse momento nós vamos orar juntos. gostaria que você erguesse a sua voz ou até mesmo o seu pensamento junto comigo. Escreva aqui nos comentários o seguinte o Espírito de Deus se move em mim. Escreva isso como uma declaração de fé e em seguida coloque o seu pedido de oração também caso você queira. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor revelou a nós. Somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua presença que sempre nos convida a viver e a experimentar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós o arrependimento genuíno. queremos queremos te pedir perdão pelos nossos pecados por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração e consequentemente por toda brecha e legalidade que damos para que o inimigo possa agir em nossa vida. Entra em nosso interior e nos purifique Pai de forma sobrenatural através do sangue do teu filho Jesus e nos dá um coração mais parecido com o dele. Ó Deus eu sei que muitos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento se encontram cansados abatidos e desanimados sem forças para continuar intimidados pelos gigantes que os desafiam porém eu creio no teu poder eu creio que o Senhor permanece ao nosso lado quando enfrentamos as piores batalhas da vida mesmo quando a nossa fé é vacilante por isso nesse momento eu peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e encha o coração delas com coragem com força e com a certeza de que o Deus dos exércitos está ao lado dela tira do coração dessa pessoa todo medo toda insegurança toda incredulidade que eles não estremeçam diante das batalhas pois sabemos ó Deus que independente do gigante que estamos enfrentando nós nunca estamos sozinhos pai amado e querido eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários e no nome de Jesus te pedir que o senhor envolva essa pessoa com um poder sobrenatural que eles possam sentir a tua presença como nunca antes sentiram que o senhor através do teu poder e do espírito santo promova a cura a libertação a reconciliação o perdão o amor que haja saúde física e mental em cada um de nós e que possamos experimentar de ti um verdadeiro milagre é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém receba essa palavra no seu coração meu querido minha querida não desanime não estremeça diante dos gigantes que tem te afrontado Deus pode te capacitar para que você saia dessa batalha como vencedor antes de sair eu quero convidar você para conferir o vídeo que nós acabamos de postar no canal minuto reflexão aproveite e se inscreva nesse canal também nós estamos postando vídeos que ajudam no autoconhecimento e na saúde mental e isso é muito importante esse vídeo vai estar na tela final e aqui no comentário fixado na mensagem Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus nada é impossível para o nosso Deus por isso você pode ter a plena certeza de que ele está ao seu lado em cada passo da sua jornada que toda vez que você tiver que enfrentar desafios dificuldades momentos difíceis você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades mas da confiança em Deus quando depositamos a nossa fé no poder dele no amor incondicional o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo em uma porta aberta cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial saiba que embora enfrentemos incertezas e tribulações Deus é fiel e nunca nos abandonará o seu plano para nossa vida é maior do que podemos imaginar e ele nos sustentará em cada passo do caminho nesta semana fortaleça-se na palavra de Deus medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega encontramos descanso para nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente receba hoje a força de Deus e creia que ele está ao seu lado te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias eu quero orar por você se você não escreveu ainda escreva aqui nos comentários eu recebo a força de Deus e coloque o seu pedido de oração vamos falar com o Pai Deus obrigado por tua palavra e pelo teu amor obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti nos perdoe pelos nossos pecados por cada ato cada fala ou cada pensamento que tivemos que possam ter te entristecido que possam ter ido contra os teus princípios te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor é abalada com qualquer situação difícil que vivemos mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor e queremos dizer que sem ti nós não somos nada sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida por isso nos rendemos totalmente a tua vontade e te pedimos cumpra em nós o teu querer que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de ti Deus amado Deus querido eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora essas pessoas que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas nessa manhã eu quero apresentar diante de ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui Senhor e clamar para que o Senhor manifeste o teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um que o Senhor possa ministrar a tua cura a tua restauração o teu perdão e a tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém antes de sair dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal e eu convido você para ouvir também a reflexão especial para esse início de semana no nosso outro canal o Minuto Reflexão o link para esse vídeo vai estar na tela final aqui no Youtube e também no comentário fixado Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus se você chegou nessa mensagem eu quero te dar uma missão muito simples curta deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo faça parte da família Minuto com Deus o sangue que nos comprou e que nos redimiu é o que de mais precioso há na terra o sacrifício de Jesus é suficiente para nos fazer vencedores nas pequenas e nas grandes crises e nos redimir durante o processo através da misericórdia de Deus e do seu amor eterno portanto não esqueça disso e tome essa bênção para você tome posse disso o sangue de Jesus tem poder e a sua vida é uma nova vida todos os dias graças ao sacrifício da cruz que o Deus misericordioso abençoe a sua vida hoje e derrame desse sangue precioso sobre você que você seja purificado restaurado e redimido de todos os seus pecados que a sua vida esteja coberta por esse sangue guardada protegida que você seja próspero assim como a sua família e que Jesus acompanhe você por onde você andar eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai queremos te dar graças nessa manhã por mais um dia por mais uma semana que o Senhor nos concede mais um dia de vida mais um dia em que podemos acordar respirar nos alimentar saciar a nossa sede e além de tudo isso podemos parar um tempo do nosso dia para refletir na tua palavra e alimentar o nosso espírito hoje nós compreendemos que o sangue que foi derramado por nós é muito valioso é mais precioso do que a prata e o ouro e que nenhuma riqueza desse mundo se compara ao valor do sangue de Jesus que nos resgata da nossa maneira vazia de viver que foi transmitida pelos nossos antepassados o Senhor em sua infinita misericórdia nos resgatou por meio do sacrifício do teu filho e hoje o Senhor quer que nós levemos uma vida plena e abundante em todas as áreas e pela fé nesse sacrifício nesse sangue e nesse amor tão grande que nós declaramos o sangue de Jesus tem poder eu quero profetizar Senhor sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora que foi alcançada por essa mensagem que essa semana seja uma semana de bênçãos de vitória uma semana onde ela certamente irá enfrentar lutas em algumas áreas mas o Senhor estará ao lado dela para livrá-la de todo ataque do inimigo para conceder a ela a vitória que ela tem buscado que o Senhor abençoe a nossa vida que o Senhor nos purifique nos restaure e nos resgate e faça com que a nossa vida seja próspera e plena eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários por essas pessoas que estão me ouvindo que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa família que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas pai que o Senhor promova a reconciliação aí nesse casal que essa família não seja destruída que as armas do inimigo não prevaleçam sobre eles mas que eles continuem firmes buscando ao Senhor orando consagrando as suas vidas e consolidando cada vez mais a intimidade com o teu Espírito Santo é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém receba no seu coração essa palavra o sangue de Jesus tem poder isso não é somente frase de efeito isso é uma verdade bíblica é um princípio que sustenta toda a nossa fé tome posse dessa verdade hoje antes de sair dê o like no vídeo se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus se você chegou nessa mensagem eu quero te dar uma missão muito simples curta deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo faça parte da família minuto com Deus então meu querido irmão minha querida irmã a oração é uma ferramenta diversificada e poderosa que Deus nos deu ela nos alinha com sua vontade nos fortalece na batalha espiritual nos permite interceder pelos outros e nos traz de volta ao caminho da retidão quando nos desviamos não subestime o poder da oração em sua vida faça dela uma prática diária e veja como Deus vai operar milagres em você e através de você eu quero orar pela sua vida e pela sua família nesse momento Deus amado Deus querido Deus de bondade de amor e de misericórdia somos gratos pela tua palavra e pelo ensinamento que o teu espírito ministra ao nosso coração te agradecemos Senhor por nos trazer de volta a vida e por nos permitir estarmos aqui diante da tua presença mais uma vez Deus nesse momento nós pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por toda brecha que temos dado ao inimigo para que ele haja em nossa vida nos purifica Senhor de dentro para fora e nos dê um coração mais parecido com o coração de Jesus pedimos que o Senhor aumente em nós a fome e a sede pela tua presença e pela tua palavra que possamos buscar ao Senhor dia e noite sem cessar e que nós nunca pensemos que já recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar mas que todos os dias nós possamos correr para os teus braços com empolgação com curiosidade com um brilho no olhar assim como o brilho das crianças ao verem seus pais queremos estar perto de ti e queremos te conhecer cada vez mais eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários eu apresento ao Senhor a vida desse irmão dessa irmã e das famílias aqui representadas por eles que o Senhor vá ao encontro de cada necessidade mencionada aqui com o teu poder transformador e se mova de uma maneira sobrenatural na vida dessa pessoa que está me ouvindo que cada um possa experimentar um tempo de paz de alegria de reconciliação de cura de renovo e que as portas sejam abertas segundo a tua vontade é por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus amém receba no seu coração essa palavra meu querido minha querida faça um desafio com você mesmo ore durante 30 dias ao Senhor se você precisar eu estou aqui todos os dias às 5 da manhã e às 18 horas ajudando você a ter algum tipo de inspiração para que você possa falar com Deus e entender um pouquinho da palavra dele e no final desse período você verá que a sua vida espiritual estará em outro nível você terá uma intimidade e um relacionamento com Deus como você nunca teve antes se essa mensagem abençoou a sua vida compartilhe ela com seus contatos do Whatsapp basta você clicar no botãozinho que vai estar aqui embaixo no vídeo e eu quero convidar você a passar também no nosso outro canal o Minuto Reflexão o link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado se inscreva lá no Minuto Reflexão e acompanhe diariamente as mensagens que nós postamos sobre saúde mental equilíbrio emocional autoconhecimento relacionamentos interpessoais enfim tem várias ferramentas lá no Minuto Reflexão que vão tornar você uma pessoa melhor Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje se você chegou nessa mensagem eu quero te dar uma missão muito simples curta deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo faça parte da família Minuto com Deus Salmos 101 versículo 7 está escrito nenhum mentiroso habitará no meu lar nenhum enganado estará diante dos meus olhos nós vemos aqui as palavras do salmista que expressam a indignação de Deus com a presença com a presença de mentirosos e enganadores diante dele portanto em resumo a Bíblia condena a mentira e enfatiza sempre a importância da verdade da honestidade e da integridade em todos os relacionamentos Deus abomina a falsidade e quem espalha mentiras está fazendo a vontade do diabo que é o pai da mentira portanto antes de repassar qualquer notícia qualquer informação por mais verdadeira que ela possa parecer para você certifique-se de que não se trata de uma fake news a mentira expressa a natureza do diabo mas nós que pertencemos a Deus somos encorajados a viver de acordo com os princípios dele e a abandonar a mentira em todas as áreas da nossa vida eu quero orar por você pai amado pai querido te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra obrigado senhor por mais essa oportunidade que é concedida a nós de estudarmos as escrituras e refletir sobre as tuas verdades reconhecemos senhor que a tua palavra é luz para o nosso caminho e um guia para a nossa vida hoje aprendemos que a mentira é contrária a tua vontade e que a verdade a honestidade a integridade a sinceridade são princípios que o senhor valoriza profundamente pedimos perdão a ti porque muitas vezes mentimos com os nossos lábios e também ajudamos a espalhar notícias falsas que o senhor nos conceda hoje graça e misericórdia para que possamos viver de acordo com os teus princípios nos perdoe senhor por todas as vezes em que falhamos em falar a verdade e nos desviamos do caminho da honestidade nos capacita com o teu espírito santo para que sejamos pessoas que refletem a verdade de cristo em nossas palavras e em nossas ações nos ajude a resistir às tentativas de seguir o caminho de satanás espalhando coisas falsas coisas que na verdade nós gostaríamos que fossem verdade mas hoje entendemos que o diabo é o pai da mentira mas pedimos que a tua verdade brilhe através de nós para que possamos ser testemunhas fiéis do teu amor e da tua justiça nesse mundo é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém eu sei que muitas vezes você vem aqui no minuto com Deus em busca de promessas de vitórias de bênçãos de milagres mas hoje o senhor quis trazer para nossa reflexão o conhecimento e como é importante nós aprendermos da palavra de Deus mas se você colocou aqui o seu pedido de oração fique em paz Deus conhece as suas necessidades e no tempo certo ele irá suprir todas elas para a glória do nome dele amém antes de sair dê o like no vídeo se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem porque essa aqui é verdadeira essa aqui é uma mensagem de boas novas mande para os seus grupos suas listas seus contatos sem nenhum medo porque a palavra do senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus se você chegou nessa mensagem eu quero te dar uma missão muito simples curta deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo faça parte da família minuto com Deus Deus Amém.